Criado! Qual é o papai? Pai, sou estou hoje aqui para trazer, mas é aquele videozão malado pra vocês, mas aquele videozão pesado. Hoje é dia de mais um react malado, tá ligado? React do Skinovel juntamente com o OG Tinker, tá ligado? H-U-H-L, tá ligado? Vem com o pai, eu sempre peço vocês aí pra fortalecer o meu corre desde o começo do vídeo, se vocês puder eu agradeço muito, tá ligado? É só você clicar no primeiro link na descrição, dar um like cabuloso, dar uma visualização monstra e já dar aquele comentário pesado falando que veio por mim. Isso me ajuda muito, fortalece demais o meu corre, mano, nossa, eu agradeço pra caramba se eu puder fazer isso, demorou? Então já deixa o like, a visualização, o comentário pesado falando que veio por mim, vem comigo e vamos trazer esse react pra vocês aí agora. Se inscreve no canal, siga no link o meu contato pra divulgação, se você quiser fazer react também e tudo mais, chama lá no e-mail, demorou? Então bora ver como é que tá a parada. Bora ver o que é que penos, o que é que malas, vamos ver como é que tá o bagulho. Bora ver o som dos meninos. Caraca, é verdade, mano. Caraca, é um melodizado, tá ligado? Caraca, é verdade, mano. Não, eu sou assim, louzada. Ele foi um toque tipo wing, wing, wing. Uou, uou, inuou. Tem só, doida pra sentar pra mó. Ela não fica só, ela não fica só. Pesado, hein? Não me é melodizado, estralado. Caraca. Do nada, punkão. Pode crer Pesado, bora comentar pra vocês O que que nós achamos do som do Skinovel E do Old Tinker, cola com o pai Skinovel é um mano que já apareceu aqui no canal Algumas vezes também, tá ligado Uma parceria fechada com nós aí O moleque sempre mala bastante, tá ligado Tem aí seus trabalhos musicais aí Já soltos na internet, o último som dele Que a gente trouxe aqui no canal, quer ver Vou abrir aqui agora pra vocês Foi o som que leva o nome de Dígitos Dígitos, tá ligado O moleque manda muito, muito, muito mesmo Dessa vez aí veio com a participação do Tinker Também, um som aí na pegada Bem no melody, um estilo de beat que tem viralizado Bastante, tá ligado E tem realmente cada vez mais dando mais visibilidade Pra parada aí no cenário do trap, tá ligado E mano, os moleque mandou pra caramba O som é repleto aí de, vamos dizer assim Que versos bastante chicletes Que são aqueles versos que grudam aí Na mente, tá ligado E fazem com que você repita aquele automaticamente A música viralize mais aí No seu meio social E mano, achei foda pra caramba A artezinha também ficou bem malada Bem tirada E mandaram bastante Que gostei pra caramba do som, tá ligado Eu quero que vocês fortaleçam o corre da rapaziada aí Que os moleque mandou bem pra caramba, tá ligado Então família, pode fazer o seguinte aí Pra ajudar eles, tá ligado Clica no primeiro link na descrição Dá um like cabuloso Dá uma visualização monstra E já deixa aquele comentário pesado Falando que veio por mim, mano Isso me ajuda muito Fortalece demais o meu corre E quem puder tá ajudando isso aí Eu agradeço demais Demorou? Porque é uma coisa muito importante Quem puder tá fazendo isso aí Só agradece, demorou? Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, já tá ligado Já se inscreve no canal Ativa o sininho pra receber as notificações De quando eu soltar aquele vídeo novo Não deixe de me seguir nas redes sociais É muito importante Você me siga lá O primeiro link aqui na descrição Nada mais é do que o que, rapaziada O link do som dos meninos Já clica lá pra ajudar A fortalecer a divulgação O segundo link Meu contato pra divulgação E o terceiro link Meu canal de vlogs Demorou? Então é nóis Tamo junto E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau